A história da engenharia de alimentos é uma história que se confunde com a história da Unicamp, porque o curso de engenharia de alimentos no Brasil e na própria América Latina, ele se constituiu em primeiro lugar na Unicamp. Então ele nasce junto com a Unicamp. O único curso que iniciou-se junto com a Unicamp foi o curso de engenharia de alimentos, no sentido que não existia esse profissional no Brasil antes. Então, nesse sentido, a engenharia de alimentos passou a existir com o nascimento da própria Unicamp no Brasil. E ela teve uma importância grande na história do desenvolvimento agroindustrial brasileiro, porque o Brasil já era um país que tinha um potencial muito grande de produção de alimentos e produtos derivados da agricultura, mas não tinha um profissional com o perfil adequado. E a criação do engenharia de alimentos se deu no momento em que a gente passou a ter um grande crescimento também da produção agroindustrial. Mas hoje a gente já tem cerca de 80 cursos vinculados a essa área no Brasil inteiro. E grande parte dos profissionais que estão aí desenvolvendo atividades na área de engenharia de alimentos foram formados na FEA e formam outros profissionais. Música Música